Meu Amigo Chá Se você quiser, vou lhe mostrar A nossa São Paulo, terra da garoa Se você quiser, vou lhe mostrar Bahia de Caetano, nossa gente boa Se você quiser, vou lhe mostrar A lebre mais bonita do imperial Se você quiser, vou lhe mostrar Meu Rio de Janeiro, nosso carnaval Chale Meu Amigo Chá Meu Amigo Chá Meu Amigo Chá Meu Amigo Chá Se você quiser, vou lhe mostrar Vinícius de Moraes e o som de Jorge Vem Se você quiser, vou lhe mostrar Turcida do Flamengo, pois igual não tem Se você quiser, vou lhe mostrar Luiz Gonzaga, rei do meu baião Se você quiser, vou lhe mostrar Brasil de ponta a ponta do meu coração Oh, sabe? Meu Amigo Chá Meu Amigo Chá Tele? Chale Se você quiser, vou lhe mostrar Vinícius de Moraes, o som de Jorge Vem Se você quiser, vou lhe mostrar Torcida do Flamengo, pois igual não tem Se você quiser, vou lhe mostrar Luiz Gonzaga, rei do meu baião Se você quiser, vou lhe mostrar Brasil de ponta a ponta do meu coração Oh, Charmaine Ei, meu amigo 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 Charmaine Tchau, tchau. Tchau.